É um grande prazer aqui de convidar hoje o César, um grande amigo, um profissional sensacional com quem tenho a sorte de trabalhar no Ambulin, Ambulatório de Transtornos Alimentares. Eu o convidei, ele veio espontaneamente, e eu acho que vocês vão ter aqui uma entrevista muito, muito interessante pra escutar e ver que não estou sozinha falando contra dietas. Tem, sim, uma grande quantidade de profissionais, e o César é um dos autores mais legítimos dessa fala contra dieta. César, bem-vindo. Obrigado, César. Muito obrigada por estar aqui. Podemos começar? Talvez você pode contar um pouquinho da sua... como você chegou nessa... Nessa área. Nessa área. A gente se conhece há dez anos. Mais de dez anos. Mais. É. Então, eu conheci ele recém formado. Sim, eu nem era formado ainda quando a gente começou. Nem era formado. Olha, sou velhão. Sou a mãe de todas. A mãe de todas, sim. Então, tudo começou quando eu fui fazer o Ambulim, uma formação sobre obesidade e abordagens inovadoras na obesidade. E aí, esse curso me despertou um interesse muito grande. Primeiro, em saber mais sobre essa questão de como eu me alimento sem necessariamente fazer dieta. Porque, na época dos estágios, eu já conseguia perceber que isso era uma furada. de que, enquanto você prescrevia para as pessoas, você orientava as pessoas do jeito que a gente aprendia na faculdade. Isso não tinha uma repercussão muito grande em termos de adesão. Então, eu fui procurar o curso por conta disso. E aí, no curso, eu fiquei bastante curioso para descobrir mais técnicas. E aí, já emendei no curso de transtornos alimentares. E, a partir daí, eu achei tudo muito incrível na parte de transtornos alimentares. Mas, eu tinha uma inquietação. Eu achava que aquilo não servia ou não deveria servir só para pessoas com transtorno alimentar. E também só para pessoas que tivessem acesso àquele serviço. Que é um serviço bastante específico. Então, nessa época, eu decidi sair e me aventurar um pouco pela saúde coletiva da vida. Saúde pública. Saúde pública. Muito bem. Parabéns. E aí, você foi pelo... E aí, eu fiquei dois anos numa ONG, trabalhando em algumas comunidades de alta vulnerabilidade social. E, depois, cinco anos, quase cinco anos no NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, aqui em São Paulo. Estão trabalhando em algumas regiões aí da periferia de São Paulo. Sim. Então, com a população, vamos dizer, mais autêntica. As pessoas que não têm tanta facilidade a acesso à informação de qualidade, talvez. E também acesso a atendimento de qualidade. Então, foi provavelmente uma experiência bem interessante. E o que você encontrou lá? Você encontrou uma população bem tranquila frente a dietas e alimentação? Não. Eu me lembro, uma das primeiras pessoas que eu atendi, ela chegou no consultório e disse, César, eu já comecei a melhorar a minha alimentação, porque o médico disse que eu preciso emagrecer. E eu comecei a melhorar a minha alimentação. E eu estou juntando dinheiro faz um tempo para comprar óleo de coco. Então, eu demorei um tempinho e eu comprei o óleo de coco. E nessa época, que era 2011, a gente ainda estava no ápice. Onde o óleo de coco estava sendo super endeusado e, portanto, ele era muito caro. Então, essa pessoa estava me contando que ela teve que juntar dinheiro para poder consumir, para poder comprar, para consumir o óleo de coco. Supostamente, alimento milagroso. Que não é, gente. Então, a gente tem bastante vídeos sobre isso. Exato. Nossa, que judiação, é? Sim, muito. Juntar dinheiro para comprar esses alimentos. Quando, na realidade, o que é o mais interessante é a base. O arroz, feijão, carne. Um dos nossos trabalhos era fazer com que elas tivessem acesso. Ou se elas já tivessem acesso, que elas olhassem para essa comida e pensassem. Bom, essa comida é uma comida de verdade. É uma comida que eu consigo comer. Valorizar. É uma comida que é valorizada. Eu me lembro que, também, nessa época, a nossa queridinha tapioca, que hoje também é queridinha, bastante endeusada, ela era, por parte dos profissionais da saúde que trabalhavam na unidade, a grande chaga da alimentação. Então, as pessoas dessa comunidade estão com alterações no perfil lipídico, no colesterol, né? Pelo menos assim eles diziam, por conta da tapioca, porque eles comem tapioca. Você vê? Vai, vem, vai, vem. Alimento bom, alimento ruim. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E esses cinco anos, que foi um tempinho bom, dá para perceber exatamente como esses alimentos, eles vão trocando de lugar de tempos em tempos e como a população vai ficando. E de onde vem? De onde é que eles aprendem essas modas? Das grandes mídias, na maioria das vezes. As grandes mídias que são, na maioria das vezes, também colocadas, são profissionais que estão falando nessas grandes mídias, né? Então, os profissionais ali que são colocados sobre algumas condições para poder dizer, olha, você tem que falar em dois minutos, porque como que é um café da manhã bom, né? E a pessoa, às vezes, não tem tempo de conseguir explicar isso bem. E aí fica uma mensagem meio deturpada para as pessoas e de que talvez elas têm que comprar alimentos muito caros, que elas não têm acesso. Muito diferente. Muito diferente. Que triste. Que triste. Tem uma situação ou outra que eu gosto muito de contar em aula, que eu me lembro que uma das primeiras, não foi a primeira, mas também uma das primeiras pessoas que eu atendi, uma senhora, ela veio e quando terminou a consulta, ela me deu um abraço e falou, nossa, eu nunca imaginei que eu ia no nutricionista falar sobre comida. E é muito curioso, porque quando a gente fala sobre os nutrientes, sobre os fitoquímicos, para as pessoas a gente não está falando sobre comida. É verdade. E isso é muito rico, poder estar nessas comunidades e falar para as pessoas que a chave da alimentação é a comida. Comida. Comida, a base, aquele prato arroz, feijão, carne, que é a base do Brasil, é fantástico. Infelizmente, a gente vê que as pessoas estão buscando alimentos milagrosos e até evitando esses alimentos. Isso é uma tristeza, né? E gastando dinheiro com alimentos milagrosos, que na realidade, em vez de ajudar, atrapalham. Sim. Porque aí descaracteriza, além de descaracterizar culturalmente a alimentação das pessoas, tem um outro problema que ela não consegue dar continuidade naquilo, né? Principalmente pensando aí num cenário um pouco mais adverso, socioeconômico da pessoa. Ela não consegue dar continuidade daquilo. Então, fica uma ideia para a pessoa de que só é possível você comer bem se você tem muito dinheiro. Só se tem dinheiro. Sim. E também, quando a pessoa não consegue mais, vai sentir muita culpa. Sim. E vai pensar, ah, já que eu não posso mais comprar esse alimento, eu vou ficar doente, eu não vou conseguir manter, e aí complica a vida dessa pessoa. E na verdade, a solução está, na maioria das vezes, no armário dela. De comida. Sim, de comida. Essa mentalidade de dieta, que você fala muito bem, você vê que está hoje em todas as partes da população. E não somente no Brasil, né? Nos Estados Unidos, eu fiquei muito estranhando lá na França, que muitas vezes eu cito a França como um país que venera o prazer de comer. Agora, nos estudos dos anos 90, 95, sim. Ainda. Mas hoje, já foi. Então, a globalização mundial vai com essa mentalidade de dieta que está entrando em todas as culturas. Sim. E como que a gente consegue diminuir isso? Como a gente consegue ajudar as pessoas a sair dessa neura? Sim. Esse é um grande desafio, né? Porque é trabalhar contra todo um modo de pensar de uma cultura que está estruturada dentro disso, né? E que ganhar muito dinheiro com isso. Sim, exatamente. Tem o poder dos negócios por trás, né? Exatamente. Então, lutar contra isso é, de alguma maneira, remar contra a maré. Então, eu sempre conto que a primeira coisa é a pessoa entender que não é simples. Não é simples, mas é possível. É. É possível. Um dos jeitos de fazer isso é você se cercando de pares, de pessoas que também pensam como você, né? Também de recomendando livros para as pessoas lerem, né? Eu estou me lembrando de uma paciente que recentemente me contou que ela fez uma roda de conversa no parque com algumas amigas e levou o seu livro para conversar com essas amigas na roda de conversa nesse parque. Meu livro? Oh! Estou chique. É... Porque ela contou que ela tinha acesso naquelas informações por conta de, né? Estar fazendo acompanhamento comigo, mas ela contou que queria que aquilo também se expandisse para as outras pessoas. Contribuir. Contribuir. Ah, que bom. Então, de alguma maneira, essas amigas que boa parte do atendimento era uma grande fonte de sofrimento para ela porque não falava a mesma língua, agora eram pessoas que de alguma maneira conseguiam trocar com ela. E começar a ver que tem outra visão, né? Sim. Tem outra possibilidade de a gente comer, comer bem, sem necessariamente fazer dieta, sem necessariamente ser escravo da dieta. Porque parece hoje na nossa cultura, na nossa sociedade, que comer sem fazer dieta é não se cuidar. Sim. Quando é o contrário. Para se cuidar é interessante justamente fazer as pazes com a comida. Sim. Eu costumo falar que eu atendo obesidade, eu atendo transtorno alimentar. Então, você pensar, meu Deus, a Sophie de manhã ela vai com uma criança obesa e a tarde com uma menina anoréxica. Deve ser muito difícil a conversar. Na realidade, eu falo quase a mesma coisa. Eu falo de parar de fazer dieta. Eu falo de fazer as pazes com a comida, dos dois lados. Então, a gente vê que os dois problemas, tanto o excesso de peso quanto o transtorno alimentar, que é menos frequente, mas que está crescendo também. Sim. A gente vê que são os dois lados da mesma moeda. De uma reação conturbada com a comida. Sim. E é muito difícil para as pessoas que sempre fizeram dieta, pensar nessa possibilidade de comer de tudo e de fazer as pazes com a comida, porque foi uma pessoa que nunca conseguiu ou nunca foi autorizada a decidir sobre a própria comida dela. E agora, quando ela tem que decidir, ela não sabe como decidir. E está com medo de... Engordar. Engordar. Sim. Esse medo de engordar atrapalha. Com certeza. Porque a pessoa pensa, nossa, eu tentei 30 anos fazer dieta e sempre fracassei. Agora, se eu comer, eu vou engordar 30 quilos. E não. Mas dá medo. A gente sabe disso. Sim, dá super medo. É o que mais atrapalha naquela reorganização da alimentação. E muitas pessoas contam também, Sophie, que elas não... elas falam assim, ai César, mas eu não faço dieta. Que é o que eu brinco, que eu chamo de pseudo-dieta. Eu não estou fazendo dieta, mas eu conto calorias. Eu não estou fazendo dieta, mas eu estou contando carboidrato. Ou só como arroz integral. Mesmo não gostando, mas eu estou comendo meu arroz integral. Porque isso é mentalidade de dieta também. Isso também, a suplementar da dieta. E talvez assim, uma mais perigosa. Porque é uma que não é tão explícita. Que ela é mais difícil de a gente conseguir identificar ali onde é o problema com a pessoa. Eu chamo, porque eu sigo bastante os movimentos também franceses. Eu chamo de restrição cognitiva. E essa restrição cognitiva, a gente vê na neurociência que ela afeta também o cérebro. O que é uma restrição cognitiva? Vou dar um exemplo bem gritante. Não é tão gritante sempre, mas é... Eu quero um bolo de chocolate, mas bolo de chocolate não posso, porque engorda. Então, eu vou comer uma maçã, que é mais saudável. Então, é o cérebro racional que vai fazer você fazer sua escolha. Porque você achar que é mais saudável. Na realidade, você vai ficar com uma quantidade de pensamentos, de frustração, de tristeza, de sensação de mal-estar que não vão ser benéficos à saúde. Então, essa mentalidade de dieta, ela leva também a esse terrorismo nutricional de achar que tem alimentos bons, alimentos ruins. Tem paciente, a gente está trabalhando com transtornos, tem paciente que tem medo de comer alguns alimentos, medo de engordar, mas também, às vezes, medo de ficar com algum tóxico dentro do corpo. Eu me lembro de um menino que eu estava trabalhando com ele, ele tinha sobrepeso, ele tinha 11 anos, ele chegou no meu consultório e falou, Doutora Sofia, eu quase matei minha mãe. Falei, o que você fez? Pensei, meu Deus, o que ele fez? Ele falou, eu fiz um suco de limão e eu coloquei açúcar. Falei, e aí? Ele falou, não, mas a minha mãe fala que açúcar é veneno. Falei, ah, mas vamos conversar. Aí eu chamei a mãe e falei, mãe, vamos conversar? Açúcar não é veneno. Olha o que seu filho está escutando. Olha o quanto ele ficou assustado. Ele realmente estava quase chorando. Me deu muita dor. E veja bem, essa mãe era francesa, tá? Não pensa que é só no Brasil, né? E tudo depende, né, Sofia, esse exemplo que você estava dando, do contexto em que a comida entra, né? Também. Porque esse contexto em que a comida entra, se a gente pensa no brigadeiro, o brigadeiro no contexto de festa, ele é o mesmo brigadeiro nutricionalmente de um brigadeiro de panela comido de madrugada escondido. Sim. Mas o contexto desses dois alimentos, um é um contexto que a gente pode chamar de, entre aspas, mais saudável e outro um contexto, talvez entre aspas, menos saudável. Então, que são as mesmas comidas nutricionalmente, mas elas, em contextos diferentes, elas vertem o efeito que elas podem ter. Exatamente. E aí a importância do como comer. Sim. Que a mentalidade de dieta é só falar de nutrientes, de o quê, o que pode, o que não pode. E simplificando demais o ato de comer. Agora, a gente, nós, no ambulatório e também dentro dos nossos consultórios, porque você atende também, em consultório, a gente trabalha muito o como comer. Exato. Esse como é tão importante quanto o quê? Sim. Em crianças também, né? Sim. E para a mentalidade de dieta, de uma maneira muito resumida, é o problema está na comida. Só que, na maioria das vezes, o problema está no comer, no jeito que a pessoa encontra com a comida. Que o comer é o encontro da pessoa com a comida. Muito bom. Exatamente. Essa mentalidade da dieta, você tem uma ideia de quando ela começou? Você sabia um pouquinho da história? A história da mentalidade de dieta. Porque, não sei você, se você foi criado assim. Eu não. Agora, eu vejo aqui no Brasil, três gerações. E me assustou, às vezes. A avó já estava de dieta e educou a mãe, que hoje está com 50 anos, que tem educado a filha. Então, a gente está na terceira geração. Então, essa filha, que tem 25, 27, ela está sem nenhuma, como dizer, ela não acredita que ela vai conseguir ter um corpo saudável. Porque ela já foi de tanta geração de dieta, que ela acha que a solução para ela vai ser a cirurgia bariátrica. Então, eu vejo meninas muito jovens optando pela cirurgia bariátrica, porque não vem nenhuma outra solução. Então, por favor, busca ajuda, porque tem muitas outras soluções. Sim, com certeza. E a democratização aqui da nutrição, ela aconteceu mais aí para os anos 2000, na frente. Então, assim como você, eu também, que não sou dos anos 2000, estou um pouquinho antes, também não cresci nem com essa palavra dieta. Assim, ela quase não existia. Antes, aqui no Brasil, era muito usada a palavra regime. Mas que também, ele era usado em algumas condições muito específicas. Ele não é uma coisa tão democrática. A partir desses anos 2000, essa ideia foi ficando um pouco mais... Forte. Mais forte. Como um estilo de vida, né? Exato, como estilo de vida. É interessante que dieta, em grego, quer dizer estilo de vida. Sim, exato. Mas não é dieta restritiva. Dieta é alimentação. Sim. Mas a gente hoje, se falar dieta, todo mundo pensa... Não pode, não deve. Estou comendo pouco. No ambulatório de transtorno alimentar, onde a gente atua na sexta-feira, né? Eu fiz uma aulinha, justamente, sobre comer saudável. Perguntei lá, falei, o que é comer saudável para vocês? E foi interessante a resposta. Muito triste, na realidade. A pessoa respondeu, sem gordura, sem açúcar, sem sal. O que eu escutei? Sem vida, sem prazer. Comer saudável para muitas pessoas é uma coisa muito ruim. Porque a nossa nutrição, ela fez uma separação do que é saudável e do que é prazeroso. Então, tudo que é prazeroso não é saudável. Exato. E tudo que é saudável é mais ou menos gostoso, né? Que é uma ideia bastante comum da Idade Média, né? Na época da vigência do Cristianismo, e que o prazer, ele era bastante condenado. Ah, legal. Então, o prazer, ele era a fonte do pecado, foi porque foram expulsos do paraíso. Então, tem bastante a ver, se a gente pega a história da Idade Média, as doenças, elas estavam bastante relacionadas com questões de fé, né? Então, essa pessoa fez isso, ela sendo castigada pelas entidades divinas por conta disso. E aí, o prazer, ele entra um pouco nessa lógica também. Então, isso hoje, né, tá muito deslocado pra nossa alimentação, infelizmente. Então, a associação que algumas pessoas fazem é que, se eu tô tendo prazer, é porque não pode. É um ditado aqui no Brasil que tem, que é, tudo que é bom engorda. É. Isso é verdade? Depende como você come. Não é o alimento em si que faz engordar, é a sua relação com o alimento. Por isso, o exemplo do brigadeiro eu acho sensacional, porque o brigadeiro que você come de sobremesa, em paz, saboreando, ele não vai ter o mesmo impacto daquela panela de brigadeiro que você vai comer com culpa, com sensação de fazer uma coisa muito ruim, com compulsão e de madrugada. Então, não é tão o alimento o problema, mas o seu comportamento frente a esse alimento. Sim. E é muito difícil, hoje, com a onipresença da indústria dos alimentos, né, que confunde ainda mais a cabeça das pessoas dentro disso, as pessoas conseguirem tomar decisões um pouco mais intuitivas sobre a alimentação. Então, é muito difícil usar esses conhecimentos que as pessoas têm sobre a alimentação a favor delas. Porque, na maioria das vezes, esse conhecimento é usado contra elas, como se elas fossem reféns desse conhecimento. Eu já cheguei a falar pra minha plateia, dando palestra, por favor, esquece tudo que você sabe sobre nutrição. É triste? Sim, é triste. Agora, não falo isso pra os profissionais do meu curso. Eu falo, bom, vocês aprenderam muita coisa na faculdade, foi bem interessante. Você precisa ser especialista em nutrição, mas você não precisa ensinar o paciente a virar nutricionista em 15 minutos. É isso que atrapalha. Com certeza. Muito bem. Então, Cesar, você quer finalizar com uma palavra pra nosso público? Temos aqui nutricionistas, profissionais de saúde, mas também um público que estão interessados pela essa mudança, um caminho sem dieta, um caminho de paz com a comida. Então, talvez teria algumas dicas pra eles. Esse é um caminho que, a primeira coisa, a gente precisa diferenciar de quem fez alguns dias, alguns anos de dieta e quem fez a vida toda de dieta. Quem fez a vida toda de dieta talvez tenha mais dificuldade de colocar em prática isso num primeiro momento, mas é possível. É possível fazer isso e se não for possível sozinho, eu sempre recomendo à pessoa, procura ajuda. Se você perceber que tá muito difícil, por exemplo, identificar os sinais de saciedade, tá muito difícil identificar os sinais de fome, porque é possível comer com prazer, comer saudável, sem necessariamente ganhar e ganhar peso sem parar. É possível estabilizar o peso, comer de um jeito bacana, comer de um jeito saudável, ter saúde e ter um peso estável. É, eu acho que a grande palavra aqui é estabilizar o peso. Então, entender que o que é o mais saudável é manter um peso e não ficar no efeito sinfona o tempo todo. Então, vocês provavelmente tiveram essas experiências de dietas que funcionaram. Ah, doutora Sofia, funcionou. Emagreci 15 quilos. Mas e depois? O que aconteceu? Muitas vezes o peso voltou. Então, entender que as dietas, talvez elas funcionam no começo, mas elas não são sustentáveis. Então, o que é interessante é manter, buscar manter o peso de maneira sustentável. E se libertar dessa mentalidade de dieta e pensar em outra coisa na vida. Afinal, a gente vai comer pra sempre, né Sofia? Exatamente. Se essa alimentação não for sustentável, ela for muito diferente pra manter um peso menor, vai ser muito difícil, esse peso vai ficar oscilando a vida toda. Então, essa alimentação, pra ela ser boa, um pré-requisito pra ela ser boa, ela ser sustentável. Perfeito. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até logo. Tchau.